11 horas e 51 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que nos acompanha em Tefé, Parintins, você que está aqui pertinho da gente em Iranduba, Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manakiri, Manacapuru, agradecemos sempre sua participação e audiência. Agora 11h52 está na hora de destaque de polícia, depois de denúncias anônimas, preste bem atenção nesta informação, depois de denúncias anônimas de clientes de uma clínica que oferecia serviços dentários, o Conselho Regional de Odontologia resolveu fazer uma fiscalização. Quando chegou nesta clínica, no centro da capital, verificou que pelo menos 4 mulheres, 4 mulheres pelo menos estavam ali exercendo a profissão de maneira irregular, uma delas atendia no momento da fiscalização. Foi comprovada a irregularidade e as mulheres foram encaminhadas para o distrito policial, como a gente acompanha agora na reportagem aqui na tela do Agora. Solta aí! O consultório odontológico funcionava na Avenida 7 de Setembro, no centro. As falsas dentistas foram flagradas após uma fiscalização do Conselho Regional de Odontologia. Nós pegamos paciente, inclusive menor de idade, sentado na cadeira, sendo atendido, fazendo atendimento de ortodontia, sendo colocado aparelho, uma prática comum hoje, por pessoas que não são habilitadas, não estudaram odontologia, não tem nenhum baseamento científico e o que é que acontece? Eles estão prejudicando a sociedade. Patrícia Barbosa, nascimento de 36 anos e Renata Abral Pinto, de 27, foram flagranteadas. Na delegacia, duas vítimas se sentiam lesadas pela situação. 150 só para deitar meus dentes e para nada. Tanto é que eu me sentia enganada que eu peguei e estou sentindo meus dentes ficarem moles, entendeu? Estou me sentindo prejudicada, estou até com medo deles caírem. Em depoimento à polícia, as falsas dentistas disseram que trabalhavam dessa forma há pelo menos quatro meses. Elas disseram ainda que não estavam cientes da ilicitude do caso. É um crime de exercício irregular, ilegal da profissão e será feito um TCO, um termo circunstanciado. Elas serão ouvidas e em seguida serão liberadas para responder em liberdade ao juízo. Caso sejam condenadas pelo juiz, elas poderão pegar de seis meses a dois anos de prisão. Muito bem, a gente tem aqui, nessas imagens, o flagrante do exercício irregular da profissão. De pessoas que até estudam odontologia, mas não estão credenciadas a realizar esse tipo de trabalho. No momento da fiscalização do Conselho Regional de Odontologia, uma dessas pessoas fazia o atendimento a uma adolescente. E você percebe que isso aconteceu já depois do expediente, o que mostra ainda mais que tratava-se de uma atividade ilegal. Se não fosse, não tinha por que estar se escondendo. Agora, o que a gente quer chamar a atenção aqui é de que no momento em que você procura uma clínica dessa, que você não se informa sobre a origem desse profissional, se ele é ou não habilitado, se ele tem ou não registro no Conselho Regional de Odontologia, você submete ao risco, como esses dois adolescentes, aliás, como uma adolescente e uma maior de idade, acabaram submetendo de contrair doenças, de ter o procedimento errado, perder os dentes. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. A gente tem aqui uma adolescente relatar que os dentes ficaram moles depois do procedimento de instalação de um aparelho ortodôntico. Essas mulheres são estudantes de odontologia. E elas podem, sim, fazer, treinar a atividade delas. Só que de maneira supervisionada. Ao contrário, se caracteriza o exercício ilegal da profissão. E não me recordo aqui, muito menos o Conselho Regional de Odontologia falou que havia algum profissional encarregado dessa supervisão. Não tinha profissional habilitado para fazer a supervisão ou para atender nessa clínica. O que torna ainda mais grave o exercício da profissão que elas tentavam fazer de maneira ilegal. As duas, na verdade tem mais gente envolvida. Vão responder agora por exercício ilegal da profissão. Vão ter que prestar esclarecimentos. Se não conseguirem comprovar que não tem culpa nenhuma, podem pegar de seis meses a até dois anos de prisão. De seis a dois anos de prisão. São 11 horas e 56 minutos. O assunto agora é comunidade. Quero agradecer a você que nos assiste aí na zona norte da capital. Especificamente no Novo Israel, que é de onde vem essa denúncia de moradores que estão reclamando de ruas esburacadas e falta de infraestrutura. Vem comigo na tela do agora e acompanhe esse destaque que vem da zona norte de Manaus. Solta a reportagem, diretor. As duas ruas estão assim. Buracos. Lixo. Meio fio incompleto. Quem precisa utilizar as ruas para trabalhar, fica difícil. A gente tem que estar botando o carro aqui, né? E aí a gente tem um prejuízo muito grande, né? O veículo quebra aqui nesses buracos. A gente tem metas para cumprir e a gente não cumpre metas por causa que as ruas estão desse jeito. O coletor de lixo e transporte público não passam no local há anos. Da denúncia que veio lá, da rua Sateremaué, nós decidimos subir aqui à Rua do Profeta, que é a antiga Rua do Amor, né? O que verificamos é o seguinte, além do lixo espalhado que fica em toda frente de cada casa destas, a gente verifica que o meio fio que os moradores tomaram para si, a consciência de consertar na outra rua também um serviço que cabe ao poder público, O que a gente verifica é mato crescendo em toda a lateral, além também do lixo acumulado. Para quem vive do comércio, além dos lucros que são poucos, o problema somente agravou-se. Está difícil, como vocês estão vendo aí, né? Até para a gente sair com o carro, com o transporte da gente, é essa situação. A gente já está cansado de chamar alguém para resolver a situação e ninguém resolve. Perigo também para quem mora aqui. Este poste está prestes a cair. Olha que a situação da Rua Satere Maué não está nada boa, né? Isso fica bem próximo ao Distrito de Obras ali da Zona Norte da capital, no Novo Israel. São 11 horas e 58 minutos. A Semif diz aqui para a nossa equipe, a equipe do Programa da Comunidade, que semana que vem vai resolver o problema e já vai entrar com as equipes na Rua Satere Maué. Aproveito para dizer que tem a Rua do Profeta, que está em situação precária também. Aproveitem a viagem e já resolvam o problema de maneira completa. Tem um poste de madeira ali, que eu não sei porquê, que ainda tem poste de madeira ali, mas que também é uma obrigação da Amazonas Energia substituir e garantir energia de qualidade para esses moradores que pagam em dia suas tarifas. São 11h59, quero aqui trazer a informação. Beleza, diretor. Pois é, eu queria dizer que a equipe do Canal Livre acabou de avisar para a gente que por conta de um problema técnico não pôde exibir o programa hoje, mas que amanhã volta em seu horário normal. São 11h59, depois do intervalo da propaganda a gente vai trazer informações sobre a chuvarada de hoje. Finalmente, caiu chuva, mas ela também trouxe muitos transtornos. Agora faz uma pausa de 50 minutos e volta já já. Eu conto com a sua audiência. Até a próxima.